Música Governador em exercício José Paulo Cairoli e o secretário da saúde João Gabardo dos Reis foram a Ijuí nesta terça-feira alertar prefeitos e secretários municipais da saúde da região noroeste sobre a ameaça do Aedes aegypti. A reunião serviu para traçar estratégias de combate ao mosquito responsável pela transmissão da dengue, da zika e da chikungunha. Antes da reunião, Cairoli concedeu entrevista à imprensa e anunciou que o dia 13 de fevereiro será o dia D contra o Aedes no país. A nível nacional vai ter 220 mil homens do exército, determinado pela presidente Dilma para atender todo o país onde desses 220 mil, 20 estarão aqui no Rio Grande do Sul. Nós por determinação governamental vamos ter 60 mil homens, os 20 mil do exército, 20 mil da área da saúde, estado e municípios e 20 mil de demais áreas, estado e municípios. O secretário Gabardo explicou que a ação servirá para conscientizar e orientar a população da importância que é prevenir e tentar evitar a circulação do zika vírus. Nós estamos fazendo um trabalho educativo, nós queremos que todos estejam trabalhando com esse mesmo objetivo, seja o indivíduo na sua residência, seja o indivíduo no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, que ele procure ver como que ele pode, sem esperar pelo poder público, como é que ele pode contribuir e colaborar para diminuir o risco da sua família ou de um vizinho ter uma dessas doenças que, se tiver microcefalia, é uma coisa irreversível para o resto da vida. Música